Fala galera, beleza? Aqui é o Cezinha, estou fazendo um vídeo hoje para vocês aqui no canal. Hoje eu estou aqui numa exposição de reparos automotivos na Mobilitec Expo. E aqui em Orlando eu vim fazer uma visita aqui na feira muito interessante. Eu queria compartilhar um pouco aqui para vocês e bora comigo aí, vamos conhecer a feira. Estou aqui passeando na feira uma baita de uma novidade que eu vou compartilhar com vocês. Que eu acabei de encontrar aqui um scanner. Esse scanner aqui você passa com o carro, ele tem umas câmeras em cima e embaixo para ver no espelho. E automaticamente ele consegue pegar todos os dentes do carro, todos amassados. Quando ele passa ele já te dá um estimado já pelo computador, já te passa o orçamento. Você nem precisa mais ficar olhando, marcando nem nada. Muito interessante, cara. Isso eu achei demais. Olha aqui, você passa no scanner. Ele consegue detectar todos os defeitos do carro. E ele já te passa aqui um estimado pelo computador. É muito, muito top. Olha isso. Tecnologia total. Aqui para a galera do martelinho de ouro. As ferramentas, todas as ponteiras, bastante coisas que tem aqui. E fibra de carbono. Muito interessante. Vários setores aqui tem. Martelinho de ouro, detail. Eu vou mostrando aqui para vocês. Vamos curtindo junto aqui. Ah, e tem essa outra aqui. Veja essa cabine para você fazer o trabalho de martelinho de ouro. Olha como ela é toda listrada com luzes. Olha aqui. Você consegue identificar, está vendo? Todos os amassados aqui do carro. Somente dentro da cabine é muito top isso. Ela é inflável, fácil de transportar. Você pode pôr dentro da sua oficina ou ir na casa do cliente. Olha isso. Tem essa outra aqui também. Mesma coisa para reparo. Já com luzes e tudo. Ali é a bag para você carregar ela. Top demais. Aqui, olha. Mais ferramentas. Ferramentas feitas à mão aqui. Muito top, galera. Tudo de carbono. Cibra de carbono. Minhas demonstração aqui. E aqui, olha. Nesse setor, o pessoal fazendo demonstração, usando as ferramentas, fazendo aqui ao vivo com o pessoal, olha. Tem todos esses carros aqui. Tem aquele hippie ali, olha. Olha o hippie aqui, olha. O hippie dos martelinhos de ouro. Olha que top, galera. Olha a marca dos dentes, as marcações. Pensa numa feira que eu estou gostando muito, muito, muito. Bora aí que tem mais coisas. Aqui as lâmpadas. E mais coisas aqui, as mesas. Não prova. Cara, muito, muito interessante. Coisas de detail aqui, a parte de Ceramic Pro, essas coisas. Aqui é o setor de polimento. Olha isso aqui, olha. Os equipamentos. E aqui, eles fazendo uma demonstração aqui nesse 356 aqui, olha. Coisa mais linda. Olha isso. Que obra de arte. Olha isso. A galera da higienização aqui. Aqui a apresentação das ferramentas. Então, galera, isso foi um pouco aí que eu mostrei da feira. Dei uma resumida, porque tem muita coisa. Não dá pra mostrar tudo, mas é uma feira muito bacana. Estou gostando. Tem muitas coisas, assim, interessantes. E está novo no mercado. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aí. Se inscrevam no canal se não for inscrito. Indica pra amigos. E prometo fazer mais vídeos aí pra vocês interessantes. Valeu. Ficou com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.